Música 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 Hélène Ellen Will you serve as a plan? It is great. We Covered with where we are. You and this. Are they alive? Ah Você responde Você pode aceitar? Sim Quem quer fazer a palavra em mim? A palavra é que eu estava a fazer Eu estava em casa E eu estava em casa Eu estava em casa E 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 eu estava em casa Quando eu só confesse, a gente tem a ver. Quando quando falassem... Quando quando falassem a gente, ele estava voltando à esta manifestação. A gente sempre senta como um homem que fallinga. Quando eu ficava em siquiera, quando eu saquei a minha vida, eu não queria que fizesse isso, Eu não tenho nunca reto eu mesmo. E a gente já começou de me sentir em verdade. Essa é a história. Essa história foi ter comentário. Eu estou aqui na sua casa e eu estou aqui para saber a vida. Eles estão ali, e eu assisti a vida. Eles estão aqui no meu lado. Eles estão aqui no campo de eles, eles estão aqui no campo. Nós não estamos aqui no campo. Eu posso perguntar aqui. Eu espero que eu ac reminds o tempo de progress. Por assim, o regime que a gente está ervendo você. Porque tem um tipo de barulho e que a gente estere. Porque eu aprendi que eu nunca vou aquele trabalho. Eu aprendi que você aprende que você gostou com você. Você sabe que você vai precisar de um tipo de incisiones sobre seu corpo. Porque você pode ser um tipo de fantasma. Obrigado. Você não fez nada. Você não fez nada. Você não fez nada. Ele possui fazer isso, mas ela nos soa a liberar. Você não fez nada. A ser a liberdade dos outros do mundo, ele não tem que fazer nada. A passagem de Tiago dos Tzabas se inscreve no canal. Ela não está querendo colocar isso. Ela não está querendo dar essa visão. Ela não está querendo dar a luz. Ela não quer saber se sentir. Então, não deve ser muito assim. Agora, se não se tratávam de dar a luz. E a luz doce doce, quando há luz doce. E as luz doce 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 doce. Porque eles nem conhecem o luz doce. Eles dividem na minha vida. Eles não precisam fazer nada. Os meus porque o que eu falo, eles não conseguem fazer essas coisas. Eles me ajudaram. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Estas são diferenças. Nós estamos fazendo isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Assim que o trabalho fraco, o dinheiro da vida, Mas não há mais mais. Quando a gente vai, o dinheiro da vida, o dinheiro da vida. A gente vai vir com essa violência, a gente vai vir com as violências, ou assim, a gente vai vir com a violência. Se você tiver uma violência para fazer os livros, se você tiver uma violência. Você vai vir com o dinheiro para fazer o dinheiro. Você vai vir com a violência? Você vai vir com a violência para que você tenha presos. Era esse o seu coração, e o seu coração brancou e o que você quer dizer o que você quer dizer. Esse é o seu coração que não está tão concerned. Você vai fazendo o que você está. Vocês gostam, quer dizer, você vai me ver. Você vai ficar." E agora eu vou falar no meio que ficar um coração. O que é o que é o que é o que é? E o amor e o amor E o amor E a verdade, o amor É isso agora É isso também É isso ainda Você não sabe, não sabe Você não sabe E não sabe Você não sabe É isso mesmo Espero que pudesse . . . . . . . . . Deu que você não servia, porque ela não servia. Você vai sobre isso? Você está muito feliz. Quando se tornou em casa, eu não senti que não tinha nada. Eu quer que não vim, você não tem nada! Eu venho eu, porque eu não recebi meu piorar. E eu disse que eu estava no nosso barra de marcil, eu estava com a propriedade de seus filhos, e eu estava com isso. Você é igual. Para você, você é igual. Você é igual. E aí, o que você faz com a minha família? Como é que você faz com a minha família? Eu sempre pensava que eu tinha feito muito bem. Eu queria fazer isso, mas eu queria que eu pudesse fazer bem. Quando eu e sou de Kalash, nós nos mudamos e nos tornamos. Ou seja, sim, isso é muito importante. Só que eu queria saber que teremos uma boa família. Assim, sempre que eu falo que o pai nunca gostou de falar. Mas a fonte do que ela foi uma gestão, ça ainda não se tirou muito grande por isso. Some do Estado do Estado. No Estado do Estado. O Estado do Estado. Só que uma criança trabalha com os habitantes. Sobre ele então, It toldes que não fosse mais. Porém, isso seria o seu lado, A gente estava com o coração. No entretê-se essa a vontade. Mas ainda estamos buscando a Vargas. Isso é o exército. o que eu sanaria o povo é o que batu quando você vende não vai aqui porque você está aqui você está aqui você está aqui você está ali você está aqui Eu quero que apenas acolhessem. É porque a gente sabe que é uma pessoa que não tem. Você quis ter medo de fazer a sua vida. Ela não pode ficar alemã. Essa é a minha vida. A minha vida não tem o salão. Não, não tem a minha vida. Até quando nós começamos, eu estou mais回來. Essa é a minha vida. vocês que estão meReposando ao Senhor. E eu queria que o Senhor para vocês possam sempre achar. Como é que eles pensam? Como eles responderam? Como elas passavam a entender-os como fizemos os seus interessantes. E por isso, o Senhor, aグáter, que nos tornassem a lidar. O Senhor, Deus nos tornassem. Ele se sentiu. Então ele disse o Senhor. O Senhor, ele tinha de ver. O Senhor, a ver. eu vou fazer isso e eu vou fazer o caminho para melhorar o mundo então eu disse que eu vou fazer o meio quando eu a gente antoque eu vou fazer isso quando eu seus amigos eu temos uma coisa para eles não fazemos isso quando startava quando a gente fez isso se inscreve na internet então aqui eu confio assim eu não consigo ele não se pede Se derrubar, eu não tenho nada. Eu não estou tão feliz de ter a vida. Eu não estou tão feliz de viver. Eu não estou feliz de viver. Eu estou feliz em que eu estou feliz. Amém. Amém. Dumei.. core surrounda.. Amém. 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 Eu não estou dizendo que eles não foram tão capazes de fazer isso. Eles não estão dizendo que eles não estão com isso. Mas quando você quer dizer que eles se tornaram a fazer isso, e eles deixaram a fazer isso, eles estão fazendo isso. Eles estão dando esse processo. Eles estão fazendo isso, eles estão dando isso. Não é assim que eu venho. Eu sempre conheço o seu pai. Então, eu sempre conheço a minha família, e eu tenho um dinheiro para fazer um convite. E você pode pagar uma pesquisa. Eu tenho que pagar uma coisa de qualquer coisa, mas eu tenho que pagar um produto. Então, eu não tinha que pagar mais de dinheiro, mas se não pegou a manhã, se fosse uma pessoa que não tinha dinheiro, e ele está dire pela curiosidade e não está na vida em casa. E tem isso. Ele não está dizendo que isa sozinha. Ele não está dizendo que nunca quisermos vergonhas de vida. Ele não está dizendo que era uma pessoa mais diferente, e ele não está dizendo que caminhando a vida, e ela não tem a montagem de vida. Em nós temos que falar de nós. Você é uma pequena, você está com uma mulher. A gente não conhece o que você está falando. Ela foi um pessoal que disse que ele não conhece o que ela não conhece. A gente não conhece a mais uma coisa que ela nos conhece. A gente não conhece que ela não conhece. Se você conhece a gente que está fazendo isso ou não, também se faz. E a gente não conhece que ela tem que desco-necador. Elas estão com as pessoas que estão em desco-necadoras. Então, as pessoas que estão aqui, eles não conhecem como o que está. Então eu não me lembro. Eu não entendi nada. Eu não soube. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. E eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Vos tantos. Tchau, meu Deus. Vos tantos. Como é que você? Não, 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 não. Ele não é o caso de tudo bom. Ele é o caso de todos os homens de Deus. Por isso que cada um dos homens. Eles tendem a repetir uma coláquia na minha vida. Mas a final da minha vida é um homem. Porque ele senta a rua, assim, não tem como mim. Às vezes a gente não se vê que ela não se vê, mas não se vê. E se fornecer a gente com certeza, que não se vê que ela não se vê. Mas ela não se vê que ela não se vê que ela não se vê. E a causa das pessoas que estão novas. Mas a gente não se vê. Não se vê que ela não se vê que ela não se vê. A garante de quem ele tá chegando no caminho. A garante de quem ele foi a outra. Também com a garante de namorado, a garante de namorado, ele segunda-feira, a garante dele. Ele falou, e ele era tãoando. Exatamente, foi a garante dele. Ele falou que era um pouco nesse dia. O trono desse rosto, ele disse que ele ia within. E nós estamos gritando da Locado, situando independimenta em caso. Há encarteva tudo. Nos escotiadores vivemuká para starvá-la. Nós estudamos em ter uma horas Há um filme que tinha feito muito grande sobre a engalsagem. Quando você morante de ser furry, tinha que pegar-se oscob boatos. E tudo isso quer dizer? Eu não sei o que dizer, papá, eu estou muito desculpada. Eu sei que você não merece isso, eu estou muito desculpada. Eu sei que você não merece isso, eu sei que você não merece isso, eu sei que você não merece isso. Eu sei que você não merece isso, eu sei que você não merece isso.